Boa tarde, Eruan. Boa tarde a todos. No nosso giro policial, um jovem foi conduzido pela polícia militar após a polícia avistar ele tentando cometer um assalto a uma distribuidora de água que fica localizada na Avenida Maranhão, aqui no centro da cidade. A polícia, ao revistar o jovem, identificado como Uiulones Domingos da Silva Prado, foi com ele encontrado duas armas de fogo, uma de calibre .32 e outra de calibre .38 com munições. Ele foi conduzido para a 4ª Delegacia, onde com ele também foi encontrado um aparelho de celular que ele haveria tomado de assalto momentos antes dele cometer esta outra tentativa. Na 4ª Delegacia de Polícia Civil, conversamos com o jovem, que disse que iria, sim, efetuar qualquer disparo em vítimas que não entregassem os pertences igual ao qual ele estava pedindo. como foi o caso do celular. Confira agora a entrevista com o Uiulones Domingos da Silva Prado. As duas é a minha. Como é que tu adquiriu essas armas? Rapaz, o cara me deu uma conta aí, os dois aí. A gente defende, né? É. Que tipo de passagem tu já teve? 157, Maria da Penha e fuga. Qual era o plano agora? O plano agora aí era nós se alinhar, né? Mas não deu certo. Os caras premiaram aí. Tá? Quando tu falei se alinhar seria o quê? Se alinhar com o quê? Hã? Cordão de ouro, cordão de ouro, celular e tudo aí o que vinha. Tanto que tu já tinha feito uma vítima e tu tá confessando que tu fez um assalto. Hã? No celular, né? Tá. Tu falava aqui que se a vítima tiver reagência, tu iria atirar, né? Só que aí ele pensou, né? Se não, eu tinha atirado nele, senhor. Agora se eu tava com o outro ali, se eu tivesse com o outro, se eu não tivesse entregado, era a Black pra ele. O outro que te entregou? Não, o 32 aí, ó. O 32 tava na minha mão. A vítima que te entregou o celular? Não, eu tava com o 32 e ele não queria entregar, entendeu? Porque o 32 tá sem bala. Aí eu peguei só o oitão, se ele não entregasse, ia sentar o dedo nele. Então só pra entender aqui, quem tava com a outra arma seria o teu companheiro que tava contigo, né? Aí tu pediu o revólver e esse companheiro não entregou? Entregou. Só que o revólver não deu certo? Não, só. A vítima? A dúvida tava na minha cintura já. Se a vítima reagir, tu iria atirar? Era. Já teve homicídio? Homicídio? Não. Tá, aí tu falava pra gente. Tu não tem medo de matar também, nem se arrepende, né? Porque tu disse que se a vítima reagir, tu mataria? A gente não tem medo de matar, não, né? Todo mundo mata. Tu tem muitos inimigos? Tem uns três aí. Que bairro são? Codó novo. E por que esses inimigos? Rapaz, é recha aí, senhor. Não é nada de ir com droga? É, o cara tentou me roubar uma vez aí, mano. Eu tomei a arma dele, entendeu? Aí ele quer recha comigo, aí o cara tem que ficar com armamento também, né, não? Mas não é nada de ir com droga, não, né? Só porque eles não gostam de ti, né? Seria treta. Se tivesse dado certo, já tinha programado já outras correrias pra hoje. O que seria? Não, senhor. Se tivesse dado certo aí, nós estávamos mocado, entendeu? Essa pessoa que andava contigo, é o que teu? Um parente? Sou colega mesmo. Mano Bairro de São Pedro Lácio, Manel. Tu é de que bairro? Eu sou do bairro São Sebastião aqui, ó. Eu moro no Tricideira. Tu acha que o Manel te deixou na virada, te esqueceu? Não. Tu convidou o Manel, o que foi a ideia do assalto? Eu que chamei, sou eu que chamei, entendeu? Partindo daí, vocês tinham mais três objetivos, fazer assalto a comércio. É. Tudo esses assaltos, seria pra quê? Agariar dinheiro pra quê? Pra onde? Hã? Esses assaltos, os dinheiros que tu conseguiu? Qual era o plano? Qual era o plano, era? Comprar armas. Comprar armas. Pra te defender? Pra não matar os inimigos. Inimigos. Que inimigos são esses? É, tem muita aí, né, senhor? Mas por que o Ilan está rixa tua com esses inimigos? Por que esse problema teu? Mas é confusão, sou treta mesmo, entendeu? Vou fazer uma pergunta aqui. Tu faz parte de alguma facção? Rapaz, não faço parte de facção, não. Mas tudo isso, não te arrepende nada. Se a vítima tivesse reagido, tu teria matado. Rapaz, se ele não tivesse entregado, ele ia fazer o quê, né, senhor? Bala na vítima. A vítima do celular já se encontrava na 4ª Delegacia de Polícia Civil, ela que havia sofrido este assalto momentos antes da polícia efetuar a prisão. A contribuição dele de não reagir ao assalto contribuiu para que houvesse um bom desfecho. Ele também, atento, anotou a placa da moto que estava conduzida por estes indivíduos, porque haviam dois elementos, um conseguiu empreender fuga. E ele repassou essas informações para a polícia militar, que conseguiu fazer a localização e fazer também efetuar a prisão deste jovem. Foi agora pela manhã, por volta de 11 horas, eu estava na loja da minha mãe e ele entrou, me surpreendeu. Entrou lá dentro e começou a pedir meu celular. Meu celular estava dentro do balcão e eu fiquei sem entender nada, porque ele estava de roupa social, calça, capacete. Só que depois eu percebi que ele estava com a máscara por dentro. Aí ele ficou pedindo, pedindo e eu sem entender nada. Ele voltou para fora, foi lá onde o amigo dele que estava esperando na moto, pegou um revólver e entrou me ameaçando e eu entreguei o celular. Quer dizer que a primeira vez que ele entrou, já mostrou uma arma? Não, ele não mostrou arma, ele só pediu o celular. Aí você disse que não entregava? Aham, aí ele voltou, na verdade eu fiquei sem reação, fiquei em choque. Aí ele voltou, pegou a arma e eu entreguei o celular. Mas no momento ele estava usando a máscara? A máscara, estavam os dois, de máscara, capacete e uma bis preta. E eu consegui anotar a placa e passar as informações para a polícia. E na segunda vez que ele retornou à loja, que ele pegou a outra arma, como foi o tom de ameaça dele? Ele, na verdade ele não falou muita coisa, ele só falou, bora, bora, estou com o 38 na mão, é sério. E eu entreguei o celular. Então reagiu, entregou. E aí você em seguida soube da informação de que já tinham localizado. Justamente, poucos minutos depois, acho que menos de meia hora, eu liguei para o celular, né? E algum policial atendeu dizendo que já estava aqui. Você, como vítima, o que diria a outras pessoas para ter cuidado? Eu diria para não reagir, para ter mais cuidado, ficar sempre em alerta. Porque foi uma sofrência, um choque para mim também. E tomar cuidado até com pessoas que a gente sempre julga pela aparência, né? Até pessoas bem vestidas, porque ele estava de roupa social, calça, tênis. Chegou tranquilo? Aham. E aí ele ameaçou? Justamente. A tenente Soraya fala sobre os cuidados de pessoas que possam ser vítimas de assalto, como foi o caso deste jovem que concedeu entrevista na 4ª DP para a nossa equipe. E também falou da ação rápida da Polícia Militar em tirar de circulação estas duas armas de fogo, assim também como efetuar a prisão deste indivíduo, que ele já tem várias passagens pela delegacia que não demonstra qualquer tipo de arrependimento. Confira. A viatura estava fazendo rondas pela Avenida Maranhão, no bairro São Pedro, quando avistou o indivíduo dentro de uma distribuidora de água mineral. Ele estava encapuzado, o que já chamou a atenção da viatura, e nós avistamos também uma arma de fogo, um revólver na mão dele. Foi dado a ordem de parada, ao ser feita a busca pessoal, foi encontrado mais um revólver na sua cintura. Ele informou que havia praticado um assalto antes, na região do centro, que havia acabado de tomar um celular, e estaria partindo pelo segundo voo. Havia uma outra pessoa em frente com ele. Isso, exatamente. Ele estava encontrado em uma comparsa, que ao avistar a viatura, ele evadiu seu local em uma popa vermelha. Ele informa que já teve outras passagens, né, e volta a praticar esses atos, que mostra que ele não se sente nem um pouco arrependido ou coagido, mas a polícia militar está aqui para proteger a população, para evitar que esse tipo de situação ocorra. E a senhora daria também para as vítimas, haja visto que há pessoas com psicológico igual a esse, de uma pessoa reagir e ele acabar efetuando um disparo. É importante que a pessoa não reaja, tendo em vista que ele estava com arma de fogo, estava na iminência de efetuar o disparo, caso a vítima reagisse, como ele afirmou aqui. É interessante que ela não reage, que evite ficar sozinha em determinados locais, evite manusear aparelhos eletrônicos, como ele informou que a vítima estava manuseando, por isso que teve o primeiro assalto. É importante manter a calma e não reagir.